Música Sof rapaziada, tudo certo? Hoje aqui estamos em mais um vídeo de tutorial Me ensino pra vocês como editar um vídeo Em simples nada de programas e nada Como você já conhece Vocês já ouviram falar do editor do Youtube mesmo Eu edito meus vídeos nele mesmo Mas as vezes os vídeos saem perfeitos, os outros não Então hoje eu venho trazer pra vocês Primeira coisa que vocês precisam fazer Eu já tinha trago um vídeo pra vocês aqui Que tá bem aqui Eu tinha trago pra vocês aqui como eu edito Aqui ó, não esse aqui não Mas é aqui Como eu testo o vídeo muito conhecido Mas eu tinha mostrado, era o caso a mesma coisa Mas é o seguinte Vamos lá Aqui, o que se precisa pra você? Vocês vão aqui em clicar em enviar Onde vai tá aqui em cima Vem aqui em editar vídeos, né? O editor E aqui tá todos os vídeos que você querer Mas é claro que você vai ter dois vídeos iguais Você vai escolher o antigo e vai colocar o novo Ou seja, você vai colocar um... Você vai pegar... Opa, perdão Você vai colocar um intro aqui Que você já tinha criado Que era essa daqui, né? Por exemplo, você vai colocar essa daqui E arrasta ela pra cá E vai passar ela automaticamente Beleza? Aí ó Aí quando tiver passado Você clica aqui em fechar Que você já pode acreditar Seu outro vídeo Aqui ó Deixa eu colocar aqui Aqui Ok, você pode colocar esse outro aqui Beleza? Olha aqui Aí vai ficar assim Não vai ficar não Aí é só você clicar aqui Que fecha tudo E vai juntar tudo Aí já começou o vídeo Beleza, galera? Ei Mas agora como é que eu faço Aquelas edições bizarras Que eu fiz Vocês vão vir aqui Esse aqui ó Vem aqui Aí vocês já vão pesquisar aqui Ah, eu coloco mais a do chave Vocês já colocam aqui Ai, que bom Você coloca aqui, né galera? Já coloca aqui Que já vai aparecer aqui Beleza? Ou você coloca aqui É... Nossa Bosta Aqui vai aparecer muita coisa Olha o tanto que aparece, galera Entendeu? Aqui fica Onde você coloca assim Aquelas edições Mesmo assim No seu estilo Aqui você pode colocar também Como Acertou Miserável Entendeu? Não sei se é assim mesmo Que se escreve mesmo Deixa eu ver É, aqui galera Você pode colocar aqui Dura dois segundos Aí você pode colocar aqui Olha como é que fica Acertou Ah, miserável Beleza Beleza Olha aí, galera Aí no final Bem no finalzinho aqui Você pode ir editando aqui Que vai Aqui, ó Aí Vai, espera Olha aí Você vai ver Vai aqui Aqui, galera Rapidão Eu tô atentando aqui Deixa eu ver Aqui, tô só resolvendo algumas coisas aqui Beleza Aqui Acertou Ah, miserável Beleza Vocês viram aí, tá galera Aqui Como vocês podem ver aqui Que já Ele já ajuda o vídeo tudo Aí pra você tirar É só você clicar no x Que vai só escolhendo um por um E beleza E é pra ganhar Aqui Aqui tem tudo Você pode precisar Todos vocês quiseres Você pode colocar aqui Que É Deixa eu ver aqui Uma explosão Aqui, ó Deixa eu colocar aqui Uma explosão Olha Vou colocar uma explosão Certo Ou melhor Você pode colocar aqui também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Você pode colocar aqui Exame, miserável Você pode colocar até o não sei, galera Fabuloso não sei também Vocês podem Pode colocar Aí Fabuloso não sei Aí você vai procurando, tá galera Vai procurando Até vocês acharem aqui O cara do não sei Beleza Aqui você pode colocar Algumas fotos Músicas Gênero Mesmo sim Simples A faixa Sei lá Você pode colocar aqui Um rap Aí você vai achar Outra coisa aqui Aqui vai ficar aqui Os tipos de banho Como é que você vai ficar Por exemplo assim Aqui Deixa eu ver um vídeo Entendeu? Aqui vai ficar um tipo de entrada Aqui vai ficar um tipo de entrada Aí vai ficar um tipo de entrada Aí você vai tirar Aí eu vou colocar esses meus vídeos Pessoal Aqui tem um monte Tem como cruzado Estrela Coração Aqui eu vou fechar tudo Com uma bolinha Círculo Tudo Beleza Aqui está o banner Para você escrever Mesmo Eu acredito Se eu tenho isso aqui É Ai Por exemplo Assim Você pode escrever aqui Que já vai aparecer Galera Aqui Tirando aqui Você já Não consegue resolver isso Beleza E aqui Vamos só Uma manhã Deu mesmo Beleza Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Favorita aí E se inscreva no meu canal Só de mim Se inscrever no meu canal Aqui Me ajudar Parece que Eu estava com 14 inscritos Aí diminuíram Para 12 Então me ajuda aí Galera Eu já tinha Deixado aqui Uma mensagem aqui Vou junto até 15 inscritos 15 inscritos Aí eu vou começar Melhor Meus vídeos Galera Mas A partir de agora Eu vou começar Começar os meus vídeos Assim Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Favorita E o que vocês acharam E falou Fui